Há cinco décadas, os apaixonados por cinema da capital federal têm como ponto de encontro o cine-drive-in. Apesar de diversas mudanças ao longo dos anos, o empreendimento mantém a nostalgia e o conforto que encantam os cinéfilos. No coração da capital do país, um tesouro cinematográfico que tem marcado a história de gerações. Inaugurada em 26 de setembro de 1973, o cine-drive-in de Brasília foi o único cinema a céu aberto do Distrito Federal que resistiu ao tempo. A tela de 312 metros quadrados foi projetada especialmente para ser vista de longa distância. O diferencial desse empreendimento, cheio de tecnologia, é oferecer a chance dos amantes do cinema acompanharem os filmes no veículo, com conforto e privacidade. Entrou no cine-drive-in é para se divertir, é para ficar feliz, é um entretenimento, não é para se aborrecer, não é para achar ruim, é para estar feliz, para estar feliz com a família, para estar à vontade, para estar de bermuda, de chinelo, trazer o cachorrinho, como desejar. E quando a gente pensa em experiência, no cine-drive-in ela é completa, com direito a pipoca e até hambúrguer. Uma produção que chega a atender até 700 carros em uma noite. E olha só que interessante, quando a gente chega no cine-drive-in, a gente recebe esse cardápio aqui, que tem todo o lanche aqui oferecido no cinema. A gente seleciona o que quer e vem com o celular e aponta o QR Code. Aqui a gente toca, vai abrir uma conversa no WhatsApp e a partir disso a gente faz o pedido. O garçom então traz o lanche até a gente. Para ouvir o som do filme, é preciso sintonizar a frequência do cinema no rádio do carro. Com tudo pronto, é só curtir o filme. Em 2023, o cine-drive-in completa 50 anos. Durante as décadas de 70 e 80, era um dos principais pontos de encontro para os brasileenses. Ao longo dos anos, o cinema ao ar livre enfrentou vários desafios, como a concorrência dos cinemas convencionais e o avanço da tecnologia digital. Mas, nada foi páreo para o charme nostálgico e a dedicação dos sócios para mantê-lo vivo. O lugar resistiu ao teste do tempo e até se tornou o patrimônio cultural e material de Brasília. Ele passou por uma fase difícil quando entraram os DVDs, as videocassettes, as TVs a cabo, as pessoas ficaram muito encantadas com esse modo de assistir filme fácil em casa, né? Mas, depois, isso já foi se diluindo porque as pessoas começaram a perceber que a experiência de ir a um cinema é completamente diferente. E eu fui atrás, aí veio uma luz no fino túnel, que foi a compra do projetor digital para as pequenas empresas com isenção do imposto de importação, porque ele vem da Bélgica. E foi o que aconteceu. E a gente começou numa história de lançamentos, mudou o cinema, mudou a cara do cinema. O Cine Drive-In passou por várias mudanças, como a modernização dos seus equipamentos de projeção e som. Mas o espírito original foi preservado. A gente trabalha muito a recepção ao cliente, o trabalho de estar próximo do cliente e, acima de tudo, a projeção, a qualidade de projeção, a qualidade de imagem e a qualidade de som. Uma noite no Cine Drive-In é mais do que assistir a um filme. É um retorno ao passado, onde as coisas mais simples eram as mais prazerosas. Vinícius e Lara sentiram o prazer desse momento, que para eles será inesquecível. Normalmente, a gente está acostumado a ir no cinema. Aqui não, é novo. A gente vai no carro em vez do cinema. Eu gostei que aqui tem filme para a família, para criança, para todo mundo. E para quem proporciona esse momento, é mais do que diversão. É uma forma de gerar memória. Está todo mundo reunido, é a família reunida, dá para trazer todo mundo. Então, é esse tipo de memória, de família mesmo.